Olá, crianças! Tudo bem? Vamos continuar. Agora vamos orientar o trabalho avaliativo de geografia. Vamos preencher com o nome, tá? O nome, a data, tá bem? Vamos lá. Primeira questão. Observe a fotografia que foi feita de noite e reproduza a mesma fotografia, né? Como se fosse de dia, tá? Vocês só vão olhar a fotografia, em vez de ser a noite, vocês passam para dia, tá? A mesma fotografia. Número 2. Sobre a fotografia acima, o seu desenho responda as seguintes perguntas. Entra A. Quais as diferenças dos ambientes durante o dia e durante a noite? Tá? E vocês vão ver as diferenças dos ambientes, tá? Durante o dia e durante a noite. Entra B. Cite qual das imagens você mais gostou, do dia ou da noite? Terceira questão. Observe as imagens abaixo, pinte o que você faz durante o dia e circule o que você faz durante a noite. Tá? Vocês vão observar as imagens aqui, pintado o que faz durante o dia e circular o que faz durante a noite. Quarta questão. Observe as imagens e informe qual é o horário do trabalho dos seguintes profissionais, tá? Aí vocês vão ver. Aí tem os profissionais da saúde, vocês vão marcar se a gente trabalha de dia ou de noite. Eu trabalho também de dia ou de duas coisas, de dia e noite. Tem o profissional que trabalha no banco, o vigia noturno, tá? Vocês vão marcar se é de dia ou de noite ou as duas coisas. Quinta questão. Pesquise e desenhe o cartão postal de sua cidade que você mais gosta. Então, vocês vão pesquisar o cartão postal da sua cidade, né? No caso, é Belém, né? Belém-Fará. Aí vocês vão desenhar, tá? Sexta questão. Sexta questão. Relacione os moradores abaixo a sua moradia. Aí tem o índio, esquimol e tem os menininhos aqui, tá? Aí vocês vão ligar, relacionar as suas moradias. Sétima questão. Observe os alimentos abaixo e circule quais deles são típicos da região que você vive. Aí tem o cacacá, tem a torta de morango, tem o açaí, tem o acarajé, a maniçoba e o suco de cupo açougue. Tá, crianças? Então, aqui está a orientação de geografia, tá? Fique com Deus. Qualquer dúvida, procure a professora, tá? Fale no WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. Tchau. Até a próxima.